Extra, extra, mais um jovem negro é assassinado dentro da favela e quem sofre é a Dona Maria que com suas rezas pedia pra Deus que seu filho não fosse mais um alvo desse sistema de merda. Sim, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Até quando, até quando vai continuar? O negro só serve pro pesado e a negra pra faxina e pra cozinhar. Se matarem um ou dois neguinhos, meu irmão, quem vai se importar? É, favela vai chorar e agora é só o machado de Xangô pra injustiça quebrar. Dor e pânico na quebrada, preto e pobre não tem direito de nada, família mal estruturada, neguinho vai ter que ralar muito pra se formar sendo da quebrada. Mas quando ele se formar, a burguesia vai surtar, resistimos a selva de pedra, mesmo com a milícia tentando nos exterminar. E no fim, você já sabe o que eles vão falar? Esses negros só se fazem de vítima. Se um ou dois chegaram na universidade, é porque são cotistas. Tudo isso é blá blá blá, de quem não tem o que falar. A periferia vive e vão ter que nos aguentar.